Sua empresa foi excluída do Simples Nacional, hoje eu tenho uma boa notícia para você dizendo que você pode retornar ao Simples Nacional por força de lei. Olá, seja bem-vindo a este canal, meu nome é Charles Zinsfran, sou contador especialista em tributos. Se inscreva no canal e já deixe o seu like neste vídeo. Vamos lá então para a boa notícia. Olha só, lei complementar 168 de 12 de junho de 2019, publicado dia 13 de junho de 2019. Então é uma lei bem curtinha, tá? Aqui eu estou na imprensa nacional, site oficial, tá? E a lei com dois artigos, ela diz o seguinte, olha só. Já no artigo 1º, os microempreendedores individuais, as empresas e as empresas de pequeno porte, excluídas em 1º de janeiro de 2018, do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional, instituído pela lei complementar 123, né, de 2006, que fizerem adesão ao programa especial de regularização tributária das microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, instituído pela lei complementar 162, de 2018, poderão de forma extraordinária, no prazo de 30 dias contados da data da publicação desta lei, fazer nova opção pelo regime tributário, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018. Veja só, a boa notícia tá aqui já, ó. Se você foi excluído por algum motivo, se você entrou no PERD, não conseguiu parcelar, fez impugnação, ainda não saiu o teu resultado, porque tudo no Brasil é tudo demorado, mas, enfim, se você está fora do Simples Nacional, você pode voltar agora com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018. Só que observe o seguinte, desde que ocorra em 1º de janeiro de 2018, nas vedações previstas na lei 123, de 2006. Então, recomendo, dependendo do teu segmento de atividade, dar uma olhada na lei complementar 123, pra ver se você cumpre todos os requisitos, e você pode voltar ao Simples Nacional retroativo a 1º de janeiro de 2018. Bom, algumas situações agora. Se você, nesse período, ficou fora do Simples Nacional, recolheu pelo lucro presumido, provavelmente você recolheu um imposto em comparação com o Simples Nacional um pouco maior. Se você se enquadra nos moldes da lei pra retornar ao Simples Nacional, o que você vai fazer? Vai pedir a restituição dos valores que foram pagos no lucro presumido, fazer a compensação dos valores calculados no Simples Nacional, e a diferença, você pede a restituição, isso vem em dinheiro, ou você pode compensar com impostos vincendos. Ok? Essa é a boa notícia pra você. Só que, você tem que agir rápido, porque a lei fala aqui, ó, no prazo de 30 dias a contato da publicação desta lei. Então, foi publicado aqui, ó, dia 13 do 6 de 2019. Bom, a boa notícia tá aí. Se você realmente precisa fazer tudo isso que eu falei, restituir, compensar, rever, fazer toda essa situação, de se enquadrar novamente no Simples Nacional, precisa de uma assessoria, uma consultoria especializada, procure o nosso time, vou deixar os meus dados na descrição deste vídeo. Sucesso pra você, um grande abraço, e até os próximos vídeos.